Chegamos ao episódio 67 e hoje vamos falar de uma fruta poderosa, bergamota, uma fruta azedinha que adoça a sua saúde e 5 dicas para consumo. Você já imaginou comer uma fruta azedinha vindo da Itália e consequentemente abaixar seu colesterol ruim, entre aspas, o LDL, abaixar o seu triglicerídeos e também melhorar o nível de açúcar no sangue em apenas um mês de consumo? Tudo isso parece bom demais para ser verdade, não é? Neste episódio também vou comentar sobre Max Milhas, uma excelente opção para que você possa aproveitar melhor sua saúde viajando cada vez mais, de maneira mais econômica e inteligente. Olá, aqui é Abílio Cerone, seu doutor saúde do Dicas Curtas e se você quer saber mais sobre os poderes da bergamota, essa fruta cítrica incrível, fique comigo para desvendar os mistérios desta laranja, a Citrus Bergamia. Bem-vindo ao podcast do doutor saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá! Síndrome metabólica, ela se alafa em todo o mundo. Diríamos que é a causa número 1 de morte em todo o planeta. Todos os biomocadores de saúde relacionados a aumentar o risco da doença cardiovascular, como alteração da taxa de normalidade do colesterol, do triglicerídeo, da insulina, pressão arterial e da cintura abdominal, tendem a melhorar com o consumo dessa fruta originária da costa sul da Calábria, na Itália, cuja produção local representa 80% de toda a bergamota no mundo. Citrus Bergamia ou Laranja Bergamota. É um cidrino de pequeno porte, cujos frutos tem forma ligeiramente similar a uma pera. Ela é avarela, como um limão siciliano, mas o tamanho de uma laranja. É menos azeda que o limão, mas muito mais que a toranja. E apesar de não ser um alimento com o qual você vai matar a fome, olha só, a bergamota deveria se tornar parte da sua dieta diariamente. Também seu cultivo é feito na Argentina, no Brasil e no estado norte-americano da Geórgia. Mas devido a argila, o cal e os depósitos aluviários que se encontram nos terrenos da zona italiana da Calábria, julga-se que nenhuma outra parte do mundo produz frutos da mesma qualidade. A sua casca é utilizada para produzir uma essência aromática ou óleo essencial, que é utilizado na fabricação, por exemplo, do chá Earl Grey. Você pode consumi-lo de várias maneiras. O mais recomendado é na forma de extrato, de tintura, de óleo, pois as propriedades medicinais em geral se encontram na casca e na semente. Agora que você foi apresentado para essa laranja fantástica, vamos entender o seu poder medicinal. Agora vamos falar sobre a MaxMilias. MaxMilias é uma plataforma de busca e compra de passagens aéreas, que permite você encontrar os melhores preços e ainda descontos exclusivos. Lá você tem acesso a combinações inteligentes de tarifas, por exemplo, e de volta podem ser compradas em companhias diferentes, deixando a sua viagem mais econômica. É uma coisa que todo mundo pergunta. Preciso ter milhas para comprar? Claro que não! Você não precisa ter milhas para comprar. É muito simples e fácil. Você pesquisa e compra normalmente sua passagem, pagando por cartão de crédito ou transferência bancária. Depois recebe os dados da sua passagem por e-mail, SMS, ou pode consultar os dados da sua compra pelo aplicativo ou site da MaxMilias. É muito prático. E para você que está ouvindo este podcast, aqui vai um desconto para a compra de sua passagem até o dia 31 de julho. Utilize o cupom DICASCURTAS, tudo em maiúsculo, e deixe seu voo ainda mais econômico. Então acesse DICASCURTAS.COM.BR e utilize este cupom em suas compras. As informações para acesso a este desconto estarão na descrição deste episódio. Antes de falar dos poderes da bergamota, eu te pergunto, você sabia que existem outras laranjas que também têm fortes poderes medicinais? Uma delas é a laranja moro, também italiana, da região da Sicília. Muito usado para quem quer emagrecer, rejuvenescer a pele e prevenir danos à pele, devido à alta concentração de um antioxidante chamado antocianina. Provavelmente essas laranjas devem ser primas. Agora preste atenção nas propriedades medicinais da bergamota. A dica número 1 é usá-la como calmante. Você pode usar em forma de óleo essencial, com um difusor. Ajuda a aliviar o estresse, acalma a pele e melhora na qualidade do sono. A dica número 2 é usar como repelente. Isso mesmo, você pinga algumas gotinhas de óleo no difusor. Dentro de alguns minutos, aqueles mosquitos que estão te incomodando vão desaparecer. Principalmente os da dengue. A dica número 3 é usá-la como hidratação. Você que não gosta de ficar bebendo água, às vezes não gosta do sabor e tem preguiça de fazer às vezes um suco, basta pingar duas gotinhas de óleo da essência no copo de 300 ml de água que você vai transformar esse paladar e incentivar a hidratar-se mais. A dica número 4 é usá-la na cosmética. Usar o óleo na pele ajuda a dar maciez e revigorá-la. A dica é usar em períodos de seca. Dica número 5, você pode usar principalmente no tratamento da síndrome metabólica. Para ajudar a reduzir o colesterol, a bergamota tem vários princípios ativos. Dentre elas, o destaque vai para o bioflavonoide, que é o responsável pelo sabor azedo, chamado naringina, que ajuda o corpo bloqueando naturalmente uma das enzimas chamadas HMG-CoA-Redutase, necessárias para a produção do colesterol, juntamente com outro composto flavonoide, se torna mais ativo quando as taxas de açúcar no sangue estão mais altas, regularizando seus níveis e melhorando também a sensibilidade à insulina, que é um fator chave para a obtenção dos níveis saudáveis da glicose e ativar o processo do seu emagrecimento. A lista completa das principais dicas você encontra no link da descrição. Resumindo, existem inúmeras frutas medicinais que podem ajudar a equilibrar o seu corpo e manter a saúde por serem doadores de elétrons. Portanto, a dica é sempre testar se aquela fruta está em ressonância vibracional com o seu corpo, para que a sua alimentação seja sempre otimizada. Abuse do poder medicinal das frutas e conquiste sua saúde perfeita naturalmente, ao invés de ficar se entupindo, perdendo tempo e dinheiro e saúde com esses remédios farmacêuticos. No próximo episódio vamos falar sobre o óxido nítrico, a molécula do ano. Espero que tenha gostado desse episódio de hoje. Tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Vem fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde, e sanar todas elas. Se você gostou, curta, comente, compartilhe dicas curtas em suas redes sociais. Aproveite agora para assinar e acompanhar esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Doutor Saúde no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Saber que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores. É isso aí. Com incentivo a partir de R$ 1,00 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, é claro, ter acesso a um grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com um expert da sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se barra Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição deste episódio. Ficamos por aqui. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Cerone, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br 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 Obrigado.